Revelação da Dona Maria Mulambo pra sua vida O que a Dona Maria Mulambo quer te falar hoje? Compartilha esse vídeo, se inscreva em nosso canal e deixe seu like Opção número 1 é o cristal da cor rosa Opção número 2 é o cristal dourado O que a Dona Maria Mulambo quer te dizer? Pra você que escolheu o cristal da cor rosa Dona Maria Mulambo manda te falar o seguinte Vem uma vitória no seu caminho Algo que você quer muito, você conseguindo nos próximos dias A Dona Maria Mulambo fala que isso que você vai conseguir Vai te trazer uma grande estabilidade, tá? Vai ser um momento de muita felicidade pra você E aqui fala o seguinte Vai te trazer equilíbrio, estabilidade, essa vitória É alguma coisa que você quer vender ou que você quer comprar Ou é até mesmo algum amor que você está querendo Essa pessoa voltando pra você Ou pra outras pessoas pode ser um novo amor chegando Fato é que vem estabilidade, felicidade E também pode ser na vida financeira, logicamente Prosperidade financeira Você comprando ou vendendo alguma coisa Ou ganhando um prêmio Adapte a sua realidade Opção 2, cristal amarelo Dona Maria Mulambo manda revelar pra você o quê? Perigos no seu caminho Aqui fala de separação e de notícias Se você está com alguém, você corre risco de separar essa pessoa, tá? Ou se você já se separou dessa pessoa, foi por magia Alguém fez magia pra separar vocês Participe da promoção onde eu respondo 5 perguntas Por um valor simbólico Meu WhatsApp é o 2198-655-6776 O que é o que é que é que é o que é que é o que é? O que é isso?